Minha gente, e a Fly, hein? Fly acabou expondo aí ameaças do ex, olha isso. Exatamente. Vídeo pesadíssimo, né? Esse que ela divulgou nas redes sociais, né, Pedro? Vai rodar vídeo agora? Bom, vamos chamar o vídeo depois a gente comenta, olha só. Eu crio meu filho sozinha, como vocês sabem. Quando meu filho tinha um ano, eu decidi me separar do pai dele. E porque eu não queria que meu filho presenciasse o que eu vivia dentro de casa. Eu decidi tomar, e aí eu tomei essa decisão, e decisões mudam destinos, né, minha gente? Decisões mudam destinos, eu decidi separar do pai dele, de genitor. E seguir minha vida, e tomar o rumo pelo meu filho. Né, e aí foi quando eu falei... E aí foi quando eu falei, agora eu vou sustentar, né, vou ver, eu vim voltando pra casa dos meus pais, com o filho. O pai falava que não tinha coragem de dar 500 reais jamais, pra mãe não gastar com ela, enfim. E aí foi quando eu falei... Enfim, peraí, eu não tô conseguindo nem pensar, gente. Quando eu tomei a decisão de sair de casa, enfim, voltei pra casa da minha mãe. Na realidade, que eu tinha parado um ano da minha vida, nos meus trabalhos, enfim. Eu sempre fui cantora, desde os 13. E aí eu fui, voltei pra casa, falei, nossa, eu tô com filha, agora eu vou ter que tomar um rumo na minha vida, né? Qualquer pessoa que bota um filho no mundo, que coloca um ser humano no mundo, na Terra, ele sabe que... Desculpa a minha voz, gente. Ele sabe que ele tem que honrar com o seu compromisso. A gente sabe que no Brasil é uma realidade enorme de milhares de pais que não honram com os seus compromissos, enfim. E assim, eu vou tentar resumir pra vocês. Por muito tempo, eu tive compaixão. Seis anos depois, né, de eu criar meu filho, tá lindo, limpo, cheiroso, educado. Sem precisar de nada, graças a Deus, graças a mãe. Deus que me capacitou de oferecer, né, uma qualidade de vida e educação de qualidade pro meu filho. Hoje eu venho aqui porque eu acabo de ser ameaçada. Né, acabo de ser ameaçada. E se tratando da pessoa que eu conheço, eu venho aqui pra que fique salvo. Que se algo acontecer contra a minha vida, que se algo acontecer comigo, pra que fique muito resguardada aqui, que pode ter sido, tá? Conheço, conheço os impulsos, conheço uma pessoa completamente soberba, completamente impulsiva, completamente sem controle. Acabo de ligar, inclusive, pra mãe dele pra falar isso, né? Porque não nasceu, não nasceu nessa terra um ser humano com pele e osso, como eu. Homem, mulher, ninguém que me ameace e que eu baixe a guarda pra essa pessoa. Há pouco tempo, né, entramos num acordo, enfim, acho que a pessoa se sentiu ameaçada porque viu perdendo o espaço de pai pra uma outra pessoa que chegou e ocupou esse espaço. E aí começou a querer reivindicar os seus direitos de pai. Sendo que é aquela mesma situação de um cara que tá querendo ficar com você, sério, mas ele não quer oferecer um compromisso, quer ter todos os benefícios de um relacionamento, mas não quer se comprometer. Então, é esse mesmo caráter, sabe? E no meio de tantas coisas que essa pessoa já viveu, eu esperava que hoje fosse uma pessoa mais humilde, né? Que falasse, nossa, parabéns e obrigada pela mãe que você foi pro nosso filho, mesmo que eu não tenha conseguido... Mesmo que eu não tenha conseguido honrar, errei, falhei como pai, agora queria que você me desse a oportunidade de poder tentar recuperar esse tempo, tentar reconstruir, partindo do zero, com o B e tal. Gente, quem conhece o reino sabe que essa relação entre pai e filho, até arrepio, a gente, eu, mulher, não vou me colocar no meio, não vou me colocar no meio... Impedir. Só que quando o meu filho fala, eu não quero ir, eu simplesmente defendo o meu filho, eu sou aquela mãe leoa, sabe? Então, assim, tudo na minha vida... Certíssima, né? E que pesado, gente, esse expose todo que ela trouxe, né? Tanto um pouco aí do passado dela, quanto no presente também, né, Pedrinha? Exato, é um momento bem... A gente pode perceber durante o vídeo como tá a respiração dela, né? Parece que ela ficou muito abalada. Vai lembrar que a Flávia entrou no BBB, já separada dele, e durante todo o vídeo ela cita, e foi algo que a gente viu também, durante a trajetória dela do BBB e o expose do BBB. Ela sempre criou o filho sozinha, junto com a mãe, batalhando. Eu lembro de ela ter mudado pra São Paulo durante a pandemia. Ela tinha voltado pra cidade de Natal, mas resolveu ficar em São Paulo pra batalhar, pra manter a vida boa do filho. E aí, agora, o ex-mário dela, que é o Jonathan Ricard, que é o empresário, resolveu ameaçar a Flávia, e disse que quer porque quer ver o filho. Tem que lembrar aí que ele nunca fez questão. Ela falou que teve uma vez que ela pediu. Ela paga 5 mil reais de mensalidade, escolar mais ou menos, pediu só mil reais pra que ele ajudasse nas contas. Porque, enfim, por mais que ela seja influenciadora e ganhe um dinheiro bom, também não é um dinheiro tão exorbitante quanto a gente deve pensar. E ele disse que ia dar e acabou não dando dinheiro nenhum. Enfim, é uma situação bem triste que a gente vê. Ela passando, a gente pode ver também o quanto a situação da relação deles abala ela até hoje, né? A gente já teve relatos de como a relação dos dois foi abusiva. A gente pode ver como, mesmo após seis anos que eles estão separados, esses esquícios, essas cicatrizes continuam ali junto com a Flávia. Porque, enfim, é um momento muito triste pra qualquer pessoa, pra qualquer mãe, que cria o próprio filho sozinha, vê de novo um cara, um pai, que nunca deu, como uma gíria que a gente usa, um prego na barragem de sabão, querer aí do nada, tomar as rédeas da vida do filho. E ela falando que o filho não quer ver o pai. E ele disse que quer porque quer ver o filho e que ninguém vai impedir ele. Acho que por isso que a Flávia ficou muito assustada com a situação, não é mesmo, Mayara? É, e é aquela coisa, tem que respeitar a decisão da criança, né? A criança não quer, não teve nenhum tipo de convívio com o pai, não tem nenhum tipo de proximidade com o pai, muito pelo contrário, quer distanciamento, então pronto, é entrar ali mesmo. É que nem eu ouvi até uns comentários falando, é, Flávia, você tá aí fazendo essa live, tá dizendo que caso aconteça alguma coisa com você, você já sabe quem é e tal, mas você já foi atrás e pediu uma medida protetiva e tal. Porque nem tudo se resolve só na internet, né? Tem que ir atrás, tem que pedir uma medida protetiva contra ele, também ir atrás na justiça, já que ela falou que nunca colocou ele na justiça por questão de pagamento de pensão, agora é a hora, mano, agora é a hora, vai, porque homem é assim, pensa que some, aparece e tá tudo certo, né? Eu também acho que é incrível, não adianta ir pra internet, falar, falar, falar e de nada reagir, de nada fazer, tomar uma atitude. Em contrapartida, a ex, atual do ex da Flávia, acabou postando uma indireta na internet, dando a entender que é a própria Flávia que vai atrás dele, sabe? Na indireta ela disse, olha, fala pro teu boy deixar a Flávia em paz. Aí ela vai e responde, toda a história existe três versões, de cada um dos dois e a verdadeira. E quem tem que deixar ele em paz é ela. Quando a mulher fica do lado do homem, é porque, sinceramente, o pior é quando a mulher fica do lado do homem, que não tá nem aí pro filho, aí pronto, aí é o combo perfeito, viu? É verdade, pode ser a próxima vítima. Com certeza, diz muito mais sobre ela. É isso, vamos com o nosso...